Música Lënë unë atë podi, jakonet, jakonet Te alaznime du daj, për tjanin e vet Për validin më vund, ojin unë të kalli gejt Ojin unë atë podi, gnoj për tjanin, jakonis al nimic Hai në atë podi, hajde në atë podi, hajde në atë podi Viene në atë podi, hajde në një pe s'u blog Viene në atë podi, hajde në atë podi Por um grunel nimi ajde, renime chumpla E aí Oh, 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 oh E aí, eu vou te dar um para o meu amor E aí, eu vou te dar um para o meu amor E aí, eu vou te dar um para o meu amor E aí, eu vou te dar um para o meu amor E aí, eu vou te dar um para o meu amor E aí, eu vou te dar um para o meu amor E aí, eu vou te dar um para o meu amor O meu amor E aí, eu vou te dar um para o meu amor Eu vou te dar um para o meu amor E aí, eu vou te dar um para o meu amor E aí, eu vou te dar um para o meu amor E aí, eu vou te dar um para o meu amor E aí, eu vou te dar um 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 amor E hajde nu seren meren E doren me jamor E doren ne t'mon sot e pijan O beber me knar Ogte jamor E me doren me hatmone Për tj distinguished null Nuk po nalë E me doren me hatmone Pera i kdo vë kjose Po ty ber bër njallë E marta i vanitin E manda i validin, pique no santo erdimi, pique no... E... 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 Faip na ska ka 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 E aí, eu vou pôrra e vazio, me parto e sede de onde Hajde na seri, Kivani! Eu vou pôrra e vazio, me parto e vazio, me parto e vazio, me parto e vazio.